Música Muito bom dia Manaus, é isso mesmo, o Namira já está no ar, é com muita satisfação, é com muita fé no papai do céu, com muita coragem que o Namira já está começando. Bom dia Luiz, bom dia Valdir, bom dia para você em casa, obrigado por nos receber mais esta manhã aí na sua casa. E você estava fazendo o que? Eu tenho certeza que agora você não pode fazer nada porque a chuva desceu, então só tem o Namira aqui no ar para você ficar bem informado. É isso mesmo Valdir, é contigo meu amigo. É isso mesmo vem cá David, é o seguinte, já estão aí né, já estão aí sentadinho, não, estou deitado? Então continue deitado meu amigo, a partir de agora você já começa aqui com o Namira. E David, tu sabe da novidade David? Não sabe? Então é o seguinte, quando eu chego aqui perto, eu te faço isso aqui, eu tiro do ar e chamo a primeira matéria. Sete pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com milícias aqui na capital. Foi por meio de operação da cidade das trevas meu amigo, que cumpre mandados de prisão por tráfico de drogas e homicídios nas áreas de invasão. Os criminosos também tentaram, eu construindo, sabe o que? Um cemitério clandestino para descartar as vítimas. Vamos conferir isso agora aqui na matéria. A operação começou por volta de 6 horas da manhã em duas ocupações irregulares, na Cidade das Luzes, bairro Tarumã, Zona Oeste, e uma área conhecida como Buritizau, na zona norte de Manaus. Cerca de 600 servidores da segurança pública participaram da ação. Nove mandatos de prisão foram cumpridos, todos por envolvimento com tráfico de drogas, homicídios e milícias. Uma jovem identificada como Vanessa Fernandes Soriano, sobrinha de um dos maiores traficantes do Estado, mais conhecido como Zé Roberto, foi detida em uma casa de luxo no bairro Novo Aleixo, com oito celulares e quatro carros. O objetivo era desmantelar um grupo de milícias que atuam ainda na periferia de Manaus. O delegado afirma que todos os comandos eram feitos de dentro do presídio. A gente sabe que os líderes estão no presídio e dão ordens para esses aqui que já são o segundo escalão. De acordo com a polícia, cerca de 5 mil moradores eram obrigados a pagar contas de água, luz e outros serviços. Os que não realizavam os pagamentos eram expulsos de suas casas ou até mesmo mortos. Os policiais ainda investigam a possibilidade de existir um cemitério clandestino, usado para enterrar os corpos das vítimas. No total, 16 mil reais, 30 celulares e oito carros foram apreendidos na operação. Não falta nenhum crime aí para eles cometerem. Formação de quadrilha. Eles expulsavam os moradores que estavam lá adquirindo o seu terreno. Tem bandido adquirindo o terreno? Tem. Mas tem muitas pessoas que precisam. Precisamos também, não só a polícia, mas o poder público precisa intervir junto com esses moradores. Saber quem realmente precisa e quem não precisa. Vagabundos. Descobriram a polícia, está descobrindo. Tem suspeita. Tem suspeitas que haja um cemitério clandestino. O que é um cemitério clandestino, Valdir? É onde simplesmente eles desolvam as vítimas deles. É onde não tem registro nenhum, não precisa. Nem de caixão para enterrar. Aí acontece, Valdir. Tem muita gente desaparecida. Não quero que nenhum parente seu esteja desaparecido por conta desses vagabundos. Eu quero entender que os seus parentes estão desaparecidos porque, por algum motivo, resolveram sair de casa, tirar umas férias, alguma coisa. Mas não que não seja vítima desses vagabundos aqui. Mas a polícia está investigando. A polícia vai continuar investigando esses maldiçoados. Por que maldiçoado, Valdir? Tu quer ainda que eu explique por que maldiçoado? Queira não, meu amigo. Não queira não. Quero dizer o seguinte, só para concluir aqui, antes de eu chamar o Luiz. Eles ameaçam. Se você não paga lá a propina deles lá na invasão, eles ameaçam. Se você não paga, eles te expulsam. E se você fizer questão de denunciá-los, contar para alguém que vai denunciá-los, aí tu vai para o cemitério clandestino. Tá bom para ti? Agora, resumindo. Resumindo. Alguns aí, através de mandados de prisões. Outros não. Outros foram pegos em flagrantes. E esses que foram pegos em flagrantes, vão passar pela audiência de soltóide. Então, faço o seguinte, a minha diretora. Marque o nome de cada um desses aí. Para se não continuarem presos. Se a justiça mandarem soltar, eu, Valdir, faço questão de falar quem foi. Mas tem uns, tem uns, tem uns que foram presos que não foram através de mandados. Foram por prisão por flagrante, perdão. Tá? A maioria foram mandados de prisões. Mas uns não. Outros foram flagrantes lá porque estavam envolvidos. Então, esses que estavam envolvidos, são vagabundos igualmente. São vagabundos igualmente. Então, vamos marcar o nome de cada um para que, se nós aqui, a polícia encontrar eles na rua, eu quero fazer questão de falar quem foi o juiz ou quem foi a juíza que soltou. Ah, Valdir, não estou ameaçando, não estou ameaçando, não, meu amigo. É porque a população já não aguenta mais. Quando eu falo isso, vá lá nessas comunidades e converse com os moradores de lá. Vão sentir a alegria, vão sentir a satisfação que eles estão sentindo agora. Entre esses vagabundos distantes deles. Luiz, chega aqui, Luiz. Se aproxima aqui. Está sem um ponto. Luiz, está sem um ponto. Está arrumando aqui o ponto. Está queimado aqui. Ao vivo é só. Vamos continuar aqui. Aí eu vi que ele estava sem um ponto. Falei, não, vou deixar o Luiz mais agoniado ainda. Vou chamar ele que é pra... Luiz, tu viu a situação. Nós sabemos vários relatos aí de muitos moradores denunciando o quanto é ruim morar próximo desses vagabundos. Aí nós vemos o que um casarão desse. Quatro carros. Quatro carros. Aí a mulher, parente, é envolvida com os traficantes que estão lá presos, comandando aqui a bandidagem que estão soltas. Que estavam soltos, né? Agora vão pagar também pelo crime. Isso é o que a gente espera. A gente sabe que familiares e até pessoas que são envolvidas com esses grandes traficantes são mais... Não são nada mais, nada menos que marionetes. Só fazem, né? Só obedecem aquilo que está sendo mandado diretamente do sistema prisional. Olha só, minha gente. Essa mesa recheada aqui, minha gente. Essa mesa recheada. É tudo dinheiro do tráfico. Tudo dinheiro de milícia, de milícia. Tudo dinheiro que destrói famílias, destrói relacionamentos, destrói ali relacionamentos entre pai e mãe, entre filho e mãe, entre famílias. São várias famílias destruídas por conta dessa miséria de dinheiro. Porque isso daqui é dinheiro amaldiçoado, é dinheiro de tráfico, é dinheiro de crime. A quantidade de pessoas aí, cumprimento de mandato de prisão, a quantidade de pessoas que foram presas. Infelizmente, é isso que acontece aqui em Manaus. Infelizmente, é dessa forma que está sendo feito o trabalho, né? Ninguém aqui está sendo preso porque estava trabalhando. Ninguém aqui está sendo preso porque estava na faculdade. Ninguém aqui estava sendo preso porque estava vendendo trufa no ônibus. Ninguém aqui está sendo preso porque estava vendendo aí outras coisas no sinal, no semáforo daqui da capital. Não! Estão sendo presos porque são responsáveis por crime de tráfico de drogas, né? Por várias mortes aí, naquele local. Porque se tem cemitério clandestino, se tem cemitério de bandido, é porque eles estavam matando, estavam assassinando. E é dessa forma que acontece em várias áreas periféricas de Manaus. E a gente pede da Secretaria de Segurança Pública que essa não seja a única ação que seja realizada ali na Cidade das Luzes, mas que também possa acontecer lá no Monte Oreb, onde nós recebemos várias denúncias também, de que é uma invasão que está se proliferando ali atrás. Do Viver Melhor. O Namira está aqui para cobrar. O Namira está aqui para trazer voz a você que está do outro lado. É você que denuncia, você que liga por várias vezes aqui para o programa. E olha aí, falando em ligação, nossos telefones estão abertos aqui, ó. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Eu tenho certeza que você não vai sair de casa agora. Então faz o seguinte, liga para a gente, faça sua denúncia e cobre você também. Cobre você também. Olha só minha gente, uma moça jovem, nova, parente do Zé Roberto, um dos maiores traficantes aqui do Amazonas, que já está preso, a palhação está que está preso. Poderia estar fazendo tudo, tudo, tudo diferente. Poderia olhar para os familiares, poderia olhar ali para o parente dela e dizer, eu não quero essa vida. Vou estudar, vou trabalhar, vou até mudar de cidade, vou até mudar de estado, né? Para ficar longe dessa mancha que tem na família. Mas não. Estava ali com uma casa em uma área que não é uma área também luxuosa de Manaus, mas com uma mansão. Uma mansão numa área que não tem luxo em Manaus. É para suspeitar. Agora eu quero aqui trazer, né? Eu não sei, eu não sou policial, mas aqui trazer um conselho até para a Secretaria de Segurança Pública. Por que a gente não faz uma investigação com todos os familiares de traficantes? Por que a gente não investiga onde estão os familiares mais próximos? O que eles fazem? É porque se essa menina, que era sobrinha, sobrinha, minha diretora, é? Sobrinha, né? Tem um parentesco do Zé Roberto, né? Foi presa. E descobriram que ela estava continuando comandando o tráfico lá naquela área? Porque a família ali já tem esse trabalho. Já é necessário, né? Mas, graças a Deus, aí um belíssimo trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Quando a Secretaria está em silêncio, minha gente, é porque a Secretaria está trabalhando. Porque para fazer várias prisões de uma vez só, com mandados, cumprimentos de mandado de prisão, é porque em silêncio começam as operações. E na hora de mostrar, já mostra todo mundo preso. Então, belíssimo trabalho. PM, Polícia Civil, Força Tática, ROCAM, belíssimo trabalho. Tá de parabéns a Secretaria de Segurança Pública respondendo. Agora, olha só. Primeira ligação diretamente do Cidadão 10. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está ao vivo no programa Na Mira. Meta a boca no trombone. É, queria fazer uma denúncia sobre uma invasão que termina em frente com o presidente do Conjunto Cidadão 10. Quanto tempo? Ele fica na Rua 1. Quanto tempo? É porque, como estão vendo aqui, algumas pessoas foram presas, nove pessoas foram presas. E também lá, existem pessoas que também são outras pessoas do Cidadão 10. E pessoas são envolvidas com o tráfico, essas coisas. E se sobraram no tráfico, algumas coisas assim, as coisas erradas, entendeu? Entendi, meu amigo. Aí, como as pessoas lá têm medo de denunciar, têm medo por causa de represálias, essas coisas assim, e ficam calados, entendeu? Mas você não concorda não, né? Oi? Você não concorda não? Não, discordo, entendeu? Entendi. E a polícia, vocês já conseguiram denunciar, já entraram em contato com a polícia? Não, não, não. Até porque, até porque já foi, teve retomada de posse no bar. Aí, Cidadão 10 mais em frente, entendeu? É isso. Entendi, meu amigo. Obrigado aí pela sua audiência. Olha só, minha gente, isso aí é um morador, né, de próximo ali, do Cidadão 10, na verdade, que está denunciando uma invasão que está se iniciando, onde estão fazendo cobranças ilegais. Então, é necessário também, a polícia já tem um trabalho específico para isso, né, de reintegração de posse, mas é necessário também fiscalizar essas novas invasões que estão surgindo aqui em Manaus, para que não fique de uma forma desordenada e aconteça o que aconteceu aí com Cidade das Luzes, onde traficantes já estão ali à frente dessas invasões. Olha só, minha gente, vamos para a próxima informação. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo Facebook e também pelo canal 10.1. Um casal foi preso no momento em que estava vendendo drogas em uma praça do centro da capital. Um dos suspeitos é uma jovem de 18 anos que chegou a dar o nome da irmã adolescente para tentar se livrar do flagrante. Só que não aconteceu. O repórter Valdir Adriano, caçador de almas, foi lá e acompanhou essa história. Foi através de denúncias anônimas que policiais militares daqui da 24ª Companhia Interativa Comunitária chegaram até um casal suspeito de tráfico de drogas lá na Praça do Tarumã, que fica aqui mesmo no centro de Manaus, na zona sul da capital. O fato é que depois de receber essas denúncias anônimas, os policiais militares fizeram umas buscas ali próximo ao Prozamin e lá encontraram esse casal, identificado como Mirley de Paixão da Silva. E também o rapaz, que era o Carlos Eduardo Valles Leão, também de 18 anos. Os dois foram levados até a delegacia e lá, pasmem, eles mentiram para as autoridades policiais e a menina se disse menor de idade. Mas quem vai passar detalhes sobre essa prisão é exatamente o tenente Wilkins, que foi quem fez a prisão. Como é que foi que se deu a detenção desse casal? Na verdade, foi uma guarnição da 24ª SICOM, que efetou a prisão, a viatura do setor, recebeu uma denúncia anônima e deslocou imediatamente ao local e conseguiu efetuar a abordagem desse casal, que conforme a denúncia, ele estava comercializando entorpecente nessa praça, localizada na Avenida Tarumã. Agora o que chama a atenção é que ela estava com uma bolsa e dentro dessa bolsa estava toda a materialidade. Qual o tipo de droga que foi encontrado lá? A princípio, é uma entorpecente semelhante a óxido, somente a perícia irá confirmar a veracidade desse entorpecente, mas a princípio, o óxido, uma quantidade até grande dentro da bolsa dela, 111 porções e com o rapaz foi encontrado material balança, sacola, tudo que é usado para confeccionar as pequenas porções. Ou seja, eles trabalhavam com parceria. Agora o que chama a atenção, você que acompanha em casa, é exatamente o momento que ela tentou burlar as autoridades policiais. Ela chegou na delegacia se disse menor de idade, lá na DEA. Ou seja, vocês se deram ao trabalho ainda de ir até a delegacia especializada de apuração de atos infracionais. Isso, inicialmente nós deslocamos o primeiro DIP. No primeiro DIP ela se identificou aos policiais civis, deu um nome e uma idade falsa, possivelmente de alguém que de fato exista, que ela deve saber o nome. E aí de lá a guarnição deslocou até a DEA. Posteriormente foi constatado, conseguiram descobrir a verdadeira identidade dela, até por ela não ter nenhum documento em mãos no momento. Então a informação que se tinha era apenas o que ela informava. Mas foi possível identificá-la, a polícia civil tomou as providências cabíveis e nós retornamos a apresentação para o primeiro DIP. Pois é, agora eles dois já são reincidentes nesse tipo de crime, tenente? Sim, já são reincidentes no tráfico de entorpecentes. Pois é, o fato é que foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi lavrado o flagrante por tráfico de drogas e também por associação ao tráfico. Agora é esperar que a justiça mantenha os dois atrás das grades, que segundo as autoridades, é o lugar deles. Eu volto com você, estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. E eu espero também que esses camaradas fiquem atrás das grades, esses dois aí, né? Que é um casal, o casal do amor bandido, né? Eu fico aqui pensando como é que a mulher se sujeita a se relacionar com um camarada que vem de entorpecentes, que não tem futuro nenhum. Qual será o sonho dessa mulher? É o quê? É ficar do lado de um cara que pode ser dono de uma boca, um gerente de um tráfico, de uma favela, sei lá, de uma periferia? Minha amiga, vá fazer o que preste, vá estudar, vá trabalhar. Agora outra coisa, dissimulada, né? Dissimulada, chegar pra frente do policial e dar o nome da irmã que é menor de idade pra tentar se livrar de uma prisão? Pare com isso, minha amiga. Pelo menos seja honesta, diga, eu vendo mesmo, eu trafico mesmo. Ô, minha amiga, agora vai mentir pra polícia achando que a polícia não vai saber? Achando que a polícia não vai saber? Sabe agora o que vai acontecer com você? A única desculpa que você vai dar é que você não tem roupa pra vestir dentro do presídio porque não deu tempo de pegar suas coisas. Porque você não volta pra rua não, minha amiga. Você não volta pra rua não. E eu espero mesmo que não volte. Eu espero mesmo que não volte. Porque além de ser uma denúncia, vale ressaltar aí o belíssimo trabalho, não só da polícia, mas da sociedade, que não tá mais aturando. Não aguenta mais ver nas esquinas, não aguenta mais ver próximo de casa, venda de entorpecente plena rodovia, não aguenta mais várias reuniões de macunheiros, de traficantes que ficam usando entorpecente ali na frente da sua casa. Ninguém aguenta mais, minha gente. Onde tem tráfico, tem bandidagem. Onde tem bandidagem, tem gente metida na criminalidade. Olha só, para agora, que vem aqui comigo, Deus. Aparar tudo agora, que nós temos uma ligação de mais um telespectador lá da Cidade das Luzes, onde foi feita essa última operação da Secretaria de Segurança Pública. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, minha querida. A senhora já tá no ar. Conte pra gente aí um pouco do que aconteceu na manhã de ontem aí na Cidade das Luzes. O que aconteceu na Cidade das Luzes é o que é certo, né, de vir realmente fazer esse tipo de operação. porque realmente existe cobrança, tanto de luz, taxa de luz, quanto de água, até pra te puxar um canozinho lá. Realmente tem que pagar. Os terrenos todos são pagos, entendeu? Os terrenos todos são pagos e tem alguém muito mais de guia e forte aí por trás disso tudo. Isso aí é um convívio de coisas ilegais aqui dentro, dentro da Cidade das Luzes, entendeu? Então, quem bem souber mesmo, ninguém denuncia realmente porque fica ruim da gente aparecer, as pessoas verem, é muita coisa que não pode ser falada, é a lei do silêncio dentro da Cidade das Luzes. A senhora já chegou a ser ameaçada aí dentro? Por falta de pagamento de terreno, já, já sim. Eu tô falando porque foi sim. Entendi. Mas e aí, a senhora sentiu que com esse trabalho da polícia, né, se continuar, se der continuidade, a senhora pode se sentir mais segura de ser uma moradora aí do Cidade das Luzes? Se fosse tudo legalmente, botasse posto policial, se tivesse atualmente, todo tempo, sempre, esse tipo de operação, talvez nós pudéssemos viver mais em paz. Mas, por enquanto, temos que viver conforme a música aqui. Ok, então, minha querida. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nós esperamos que esse trabalho não seja o único, não seja a única operação a ser feita lá no Cidade das Luzes e nas outras invasões, né? Valdir, vem cá, Valdir. Eu sei que tu quer falar sobre isso, meu amigo, né, porque é muito importante, porque o pessoal às vezes pensa que o Namira fica inventando, Valdir. Que o Namira fica inventando pra dar audiência, mas não. O morador liga e conta que realmente o que tá acontecendo lá na sua comunidade, lá no seu bairro. Valdir, é contigo, meu amigo. Realmente, Luiz, eu ouvi aí o relato dessa ligação. É simplesmente a lei da mordaça. Ela realmente não pode falar. Ela não pode nem se identificar aqui numa ligação. Simplesmente tem que ficar caladinha. Mas aqui ela tem voz. Claro que não precisa ela se identificar. E tiver mais moradores aí, meu amigo. Se você souber o nome de mais algum vagabundo que não foi preso, que continue aí, por um enquanto não. Nós sabemos que dois, três, quatro dias vão estar tudo quietinho aí. Mas depois disso, nós sabemos que a polícia vai sair e eles vão voltar a cometer os crimes. O que é que eles fazem? Colocam outros nos lugares deles. Nos lugares deles, que é para substituir e cometer a mesma criminalidade. Eu fico imaginando, é um vagabundo desse vir dizer, Valdir, tu tens que me dar 50 reais. Valdir, tu tens que me dar 100 reais. Tu é obrigado a me dar 100 reais. Eu fico pensando nisso, um vagabundo chegar comigo e falar isso. Mas não, eles não têm como se defender. Os moradores são simplesmente obrigados. Então, coronel Bonatis, não adianta fazer toda essa operação, que para mim era para ter cancelado todos esses CPFs aí. E não tem mais que. Todos eram para ter sido cancelados. Nada de mandato de prisão. Chega lá com o mandato, joga o mandato e já cancela o CPF junto. Agora, eu quero dizer o seguinte, não adianta fazer tudo isso aí e se não continuar as operações lá mesmo. No mesmo local. No mesmo local. Porque daqui a uma semana, as cobranças lá, as taxas vão continuar sendo cobradas. Por outros vagabundos, não por esses aí. Se for através de mandato, então a prisão vai continuar. E vamos continuar cobrando aqui. Vamos continuar cobrando aqui, tá? Uma mulher do tráfico e... Uma mulher foi presa, é isso? Uma mulher foi presa pelo tráfico de drogas de entorpecentes na tarde dessa última terça-feira no bairro da Compensa. Lá na zona oeste de Manaus. A Gabriela Morena que esteve lá. Coloca aqui pra gente. Pois é, a polícia estava em patrulhamento na Rua da Paz, no bairro Compensa, quando identificou um casal em atitude suspeita. Esse casal, ao avistar a equipe policial, ficou nervoso e deixou cair uma arma de fogo. Rapidamente, eles pegaram essa arma e fugiram pelo Beco da Paz, deixando pra trás uma motocicleta. Com a placa da motocicleta, a polícia identificou o endereço do pai do infrator e foi até o local. Durante os procedimentos, o pai desse infrator deixou a equipe policial entrar e, durante as buscas, encontrou ali no quarto do suspeito 47 trouxinhas supostamente cocaína. O material foi apreendido e o casal foi encaminhado para o 19º distrito integrado de polícia. Volto com você, Estúdio. Obrigado, Gabriela. Segundo aqui as informações, está chegando o dia dos namorados e os casais estão querendo adquirir lá seus bens, né? Comprar um presente de um para o outro e resolveram trabalhar juntos. Parceria ali ligados. Só aqui, meu amigo, atrás das grades, é presídio feminino e presídio masculino. Não vão ficar juntos, tá? Pra vocês aí que não sabiam disso, o Valdir, o abestado aqui, o feio, está falando. Então, cometam o crime juntinhos, mas não vão permanecer juntinhos atrás das grades. Então, agora eu quero mandar um recado só pra quem esses vagabundas aí oferecem as drogas. Não caiam nessa. Sei que o Valdir é chato de estar repetindo isso aqui, mas eu acho que é a melhor mensagem que nós podemos passar aqui no nosso programa. Não caiam, meu amigo. Não ofereçam, aliás, não aceite nem da primeira vez. Ah, Valdir, é só pra provar, não vá nessa. Não vá nessa, tá? Começa com um, começa com o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro. Daí você não consegue sustentar seu vício. Ah, Valdir, mas eu consigo. Tu consegue sustentar teu vício, mas a tua família sofre. Não tem jeito. A tua família sofre. E quando não consegue, vão começar a cometer esse tipo de crime. Ah, Valdir, não pode falar que ela é um vagabundo, não posso falar não. Ela é uma amaldiçoada. Porque da mesma forma que ela oferece pra um adulto, ela oferece pra uma criança. Aí tu quer tua filha, tu quer tua sobrinha, tu quer tua neta usando essas porcarias? Não quer. Eu fico indignado com isso. Então, vou pedir aqui pelo anjo aqui, pelo, como é que é, o justiceiro. Papai do céu, mande justiceiro. Mande seu anjo para começar a liquidar isso aqui. Porque é bíblico também. Não é que eu queira o mal dos outros, não. É porque é bíblico. Gente boa tem que proteger a sua população, a sua, os seus irmãos. E só defende os seus irmãos com as espadas. É isso mesmo. Você defende o seu irmão com a sua espada. E nesse caso aqui, meu amigo, só defende cancelando o CPF. Então, Luiz, chega aqui. Tu tá falando de um casal, aí vem aqui, eu chamo outro casal. O que é, Luiz? Complicado, Luiz. É, chegando o dia dos namorados. Chegou o dia dos namorados e todo mundo quer comprar um presentinho, aí não tem dinheiro. Mas eles não sabem que depois de preso... Vamos ficar separados. É. Por isso que a gente tá falando aqui. Quer o dia dos namorados? É o dia dos namorados? Quer comprar um presentinho, minha amiga? Faça parcela em 15, 20 mil vezes lá, mas não vai entrar pra essa... Não vai entrar pra... Tem um casal, tem um casal que vem de brigadeiro lá na Diama Batista que eles estão querendo casar. Vai fazer isso, minha amiga. Quer comprar um presentinho? Vai trabalhar. Agora quer ficar vendo entorpecente pra acabar atrás das grades, como esse casal aí que se separou? É isso, olha só, gente. Aproveitando a audiência, que é no canal 10.1, audiência no Facebook, audiência no Instagram, audiência em todo o Amazonas. É o primeiro lugar aqui no Programa na Mira e nós queremos aqui que você participe. Por isso, o nosso diretor Ivan Nascimento, que está respondendo o pessoal no Facebook, né? Está lá, olha aqui. E nós estamos aqui, ó, minha gente. Já nós vamos mandar um abraço aqui pra todo mundo. Evandro Silva, também não é só... Cadê, rapaz? Também não é só aí, Luiz. É muito vagabundo vivendo da desgraça alheia. Bota um chip de identificação dentro desses aí, tornozeleira não dá. É verdade, Evandro, isso aí. Olha só. Valdir Alevi, bom dia. Quem está vendendo... Ó, aqui, ó. Quem está respondendo aqui, ó, TV em Tempo, é o nosso diretor Ivan Nascimento, respondendo a todos os comentários. São muitos comentários, não dá pra gente ler tudo aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Agradecer o pessoal também do Instagram, que está aqui comigo. Vem aqui, David. O pessoal do Instagram, que está aqui ao vivo comigo, aqui com a Naúcha. E nós vamos continuar falando com você, mesmo no intervalo que nós estamos entrando agora. Daqui a pouquinho a gente volta ao programa Na Mira, aqui na TV em Tempo. A gente volta ao programa Na Mira, aqui na TV em Tempo.